Bom dia meus amigos do grupo Tudo Sobre Elvis e Biografias e hoje eu vou trazer um pouco das mulheres de Elvis, dos romances que Elvis teve e eu vou começar pela Cat Westmoreland Elvis costumava apresentá-la no palco como a bonita garotinha da voz soprano Eu mesmo, durante muitos anos, quando eu comecei a escutar os discos de Elvis Presley dos anos 70 eu não identificava a voz da Cat com uma pessoa aquele som eu não achava que vinha de uma pessoa eu achava que vinha de um violino tão incrível é o que ela faz com a voz dela Então teve um dia que o Elvis deve ter olhado lá para o lado da Suíte da Suíte Inspirations e a Cat ficava ao lado dela e numa dessas apresentações com certeza um dia ele olhou para a Cat com outros olhos ele olhou e viu além da esplêndida cantora da esplêndida cantora lírica que ele tinha como colega de palco ele viu uma mulher ele se interessou pela Cat talvez ele ficou até um pouco apaixonado a questão é que ele começou a se aproximar cada vez mais dela o texto que eu trago hoje é desse livro né Curious Love vou sair um pouquinho do livro do Goldman que eu venho trazendo sempre textos do livro do Goldman e hoje eu vou trazer o livro do Peter Guraumich então como eu vinha dizendo Elvis olhou para o palco um dia eu imagino né ou ele olhou nos bastidores mas a questão é que ele olhou para a Cat de uma outra maneira que ele ainda não havia olhado então ele começou a se aproximar dela né então diz o texto eles conversavam mais e mais não apenas sobre música mas também sobre suas experiências pessoais então em uma noite quando ela marcou um encontro com o guitarrista John Winson John não apareceu agora veja aqui tem o dedo do Elvis né ele não apareceu o guitarrista rítmico do Elvis o John Winson porque Elvis já estava de olho em Cat e antecipadamente ele fez com que John desistisse né desse encontro então para que ficasse livre para ela ir ao encontro dele né como vamos ver a seguir numa de suas festinhas na suíte do Hilton né lá no 30º andar e Sony Sony o Sony o West né perguntou se ela podia participar de uma festinha que Elvis estava dando em sua suíte então como eu estava dizendo Elvis estava dando uma festinha na suíte no 30º andar e ele fez o possível para o John Winson desistir né do encontro que ele tinha com a Cat e aí entrou o Sony o West na jogada né o Elvis mandou ele lá para perguntar para a Cat se ela queria participar da festinha que ele estava dando lá no 30º andar né sempre tinha essa festinha após os concertos do Elvis né então voltando ao texto né ela aproxima-se da suíte um pouco trêmula imagina né ela nem esperava nem em seus sonhos mais remotos que o Elvis pudesse se interessar por ela né então ela quando ela chega ali na porta da da suíte ela está tremendo é Milly Kirkham Milly Kirkham era a soprano é por exemplo quando você assiste o Elvis That's The Way It Is é quem é ocupa o lugar da Cat ali é a Milly Kirkham ou seja agora né é logo de quem está substituindo a Milly Kirkham no concerto é a Cat Wetz que ela ficou depois até 77 então aí ela encontra a Milly Kirkham é uma respeitável mãe de dois filhos com um casamento feliz e ela diz para a Cat que ela se pudesse deveria conhecer é porque ali é as festinhas que ele fazia na suíte eram bem legais né tinha muitas celebridades bom isso acabou convencendo convencendo a Cat aí na festinha então ela diz parecia se é um set de filmagem já lotado com as mais belas e glamurosas mulheres quando ela entrou ela viu essa cena né lotado de mulheres lindas né uma mais linda que a outra então repentinamente Elvis entrou pela porta da frente deslumbrante ele estava simplesmente lindo com um terno de veludo preto com colarinho alto que deixava seu peito à mostra eu esperasse que ele fosse em direção aos caras diz Cat mas ele caminhou diretamente em minha direção sentou-se e colocou o braço em volta de mim eu fiquei em choque ele até mesmo disse desculpe e deu as costas para a pessoa ao lado e começou a falar comigo em seguida ele interagiu com outras pessoas também mas sempre ao meu lado e eu não sei quanto tempo passou talvez uma hora uma hora e meia eu estou apenas supondo mas depois ele pegou a minha mão e disse Cat eu gostaria de lhe mostrar uma coisa então ele me levou para o quarto e foi como oh my god mas ele me garantiu que eu não precisava me preocupar que este era o único lugar que nós poderíamos realmente ficar longe de todo mundo e que não era apenas um quarto era uma suíte com sala de estar com mesa de café e um pequeno sofá e na verdade não fomos para o quarto ficamos na sala de estar então ele sentou comigo no sofá ainda mantendo seu braço à minha volta ele disse o quanto se importava comigo você sabe que ele estava interessado e gostava muito de mim e quando ele me beijou eu revirei meus olhos tipo caramba você só pode estar brincando eu quero dizer com todas as suas mulheres glamourosas eu simplesmente não era o seu tipo você sabe como assim o que é isso simplesmente não fez sentido para mim quer dizer a Cat ela não acreditou que o Elvis estava se interessando por ela porque ela se achava muito aquém da beleza e do glamour das mulheres que rodeavam Elvis mas Elvis nem sempre estava com uma mulher somente pela beleza ele gostava do conteúdo e depois como nós vamos ver a seguir eles tinham muito em comum como ela diz aqui na mesa de café tinha uma cópia do livro The Infinite Way de Joel S. Goldsmith que por coincidência eu estava lendo então Elvis tem todo aquele relacionamento com o cabeleireiro dele o Larry Geller e todo aquele misticismo que o Elvis sempre buscou e lia muitos livros sobre o assunto e justamente a Cat também se interessava por esse tipo de assunto e os livros então meio que já deu uma química ali acho que foi realmente o que nos uniu que nos conectou imediatamente então eu vou terminar esse vídeo aqui agora para não ficar muito longo e eu ainda vou fazer mais três vídeos que do começo ao fim vai nos levar deste ponto até o ponto em que Elvis e Cat eles acabam transando então não foi apenas um romance inocente Elvis realmente teve uma relação mais pessoal mais íntima com a Cat Wetzmorna eu volto com mais desta história então pessoal eu gostaria de agradecer a todos os fãs do Elvis eu tenho notado que a maioria são mulheres pelo menos as que se manifestam as que tem curtido meus vídeos tem feito comentários que estão se inscrevendo no meu canal do Youtube eu tive um crescimento de 100% tá certo que eu tinha 35 inscritos né e agora eu tenho 70 a última vez que eu olhei estava 80 é um crescimento expressivo né e como hoje é sexta-feira eu gostaria de desejar a todos vocês um ótimo final de semana e que vocês possam descansar recarregar as baterias para a semana vindoura e a gente se encontra aqui falando mais sobre o grande Elvis Presley que tanto nos encanta até o próximo vídeo que a gente a gente A CIDADE NO BRASIL